Meus amigos, eu estou aqui porque eu quero dividir com vocês uma coisa que me deixou muito triste. Ontem, domingo, dia 20, eu estava em casa, estava chovendo, frio, resolvi ficar em casa. Eu assisti, primeiro, o Criança Esperança. Achei tão bonito aquela atitude, os artistas, as pessoas lutando para dar uma vida melhor para as pessoas mais necessitadas. Eu acredito muito nisso, que é uma forma da gente aproximar de Deus e fazer o bem. Cada um faça da sua forma. E eu vi o Lázaro Ramos empenhado, aquele rapaz, tão talentoso, ator maravilhoso, um chefe de família, um pai maravilhoso, uma pessoa que ninguém fala mal dele, que todo mundo tem o maior carinho, ele lutando, pedindo para as pessoas ajudarem. Aí, passei, assistindo a televisão mais tarde, eu vejo a esposa dele no programa do Faustão. Ela fazendo uma propaganda. Faustão chamou ela, ela entrou linda, sorridente, falou do livro dele, que o livro dele está fazendo o maior sucesso. Essa atriz tão querida, aliás, esse casal tão querido da nossa televisão, das novelas, e como pessoa também, pessoas empenhadas em fazer o bem. Aí, mais tarde, eu assisto o Fantástico. Fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, de ver no Fantástico o que está acontecendo nos Estados Unidos. O racismo. Que coisa feia. Que coisa medíocre. Como é que alguém pode pensar que é melhor do que o outro por causa de uma cor de pele perante a Deus? Nós somos todos iguais. Somos todos irmãos. É apenas um detalhe. Que ótimo que as pessoas são diferentes. Que ótimo que as pessoas têm formas diferentes, têm cabelos diferentes. Mas, na essência, todo mundo é a mesma coisa. Então, aquilo me deixou numa tristeza profunda. Sinceramente, me deu vontade de chorar. Eu fiquei tão triste que eu não conseguia dormir de noite depois. Pensando naquilo. Que ponto que chegou o ser humano de achar que um é melhor do que o outro. Que bobagem, gente. O nosso fim é o mesmo. E, mais cedo, eu assistindo o Lázaro Ramos fazendo aquele trabalho tão lindo e depois um negro lindo, maravilhoso, chefe de família, empenhado em fazer o bem. e depois eu assisti no Fantástico aquelas pessoas querendo separar o branco do negro. Que coisa mais ridícula e mais sem sentido. Ora, espero que no Brasil isso não aconteça. Porque nós somos todos negros. a nossa padroeira que é a Nossa Senhora que é a padroeira do Brasil é uma santa negra e todo mundo ama ela e tem o maior respeito. Eu estou aqui só para dividir com vocês essa minha indignação que eu acho que ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo tem que respeitar todo mundo com as suas diferenças. Somos todos irmãos perante a Deus. Um abraço a todos e fica com Deus.